Você tá com dor na coluna e não sabe mais o que fazer? Você sabia que a maior parte das pessoas que sentem dor na coluna é por falta de alongamento? Nesse vídeo vou te passar os melhores alongamentos pra você fazer deitado no chão. É bem simples, é bem rápido e é muito eficiente. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra te ajudar. Vem comigo, deita no chão, pode fazer até deitado na cama, mas no chão é melhor ainda. Deita lá, alinha a sua coluna, deixa eu tirar o microfone aqui pra não deitar em cima. Isso, deita lá, alinha a coluna. Ótimo! Primeiro, você vai puxar o joelho pro peito. E volta. Puxa o outro. E volta. Puxa um. Volta. Puxa o outro. E volta. Ótimo! Vamos para os exercícios que eu considero os melhores pra coluna, que eu tenho certeza que você vai gostar. Abraça a perna aqui atrás. Deita. Estende a perna o máximo que você conseguir. Volta. Estende. Volta. São dez. Estende. Volta. Mais sete. Mais sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. e um. Ótimo! Troca. O outro lado. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ótimo! Apoia os dois pés. Leva o joelho pra um lado e pro outro. pra aliviar a lombar. Muito bom! Muito bom! Se você tá só assistindo, eu sugiro que você volte pro começo e faça junto comigo. Isso! Cinco. Quatro. Três. Dois. e um. Parou no centro. Agora, o exercício é parecido com aquele primeiro, mas você vai ver que é diferente. Você vai abraçar atrás da perna, vai estender e agora vai segurar por tempo, tá? Então, olha aí o tempo que a gente vai segurar. Vinte segundos. Puxa a ponta do pé pra você e respira. Vinte segundos. Tenta esticar o máximo que você conseguir e puxar a ponta do pé em direção ao seu rosto. Ótimo! A outra perna. Vinte segundos também. Estica lá em cima. Puxa a ponta do pé pro seu rosto. Mantém. Estende a perna o máximo que você conseguir. Puxa a ponta do pé pro seu rosto. Segura. Ótimo! A mesma coisa agora, só que vamos fazer por trinta segundos. Abraça aqui atrás, sobe, puxa a ponta do pé pro rosto. Segura. Puxa a ponta do pé pro seu rosto. Mantém. Segura. Desce devagar. Mais trinta segundos a outra perna. Abraça atrás, estica lá em cima. Puxa a ponta do pé pro rosto. Mantém. Puxa a ponta do pé pro seu rosto. Puxa a ponta do pé pro seu rosto. Segura. E volta devagar. Ótimo! Muito bem! Agora, a gente vai puxar a perna pro peito. E você vai ver como é bom esse exercício. Você vai puxar o joelho pro peito. Vai segurar atrás do pé. Se você não conseguir, segura aqui na canela. Tá? Mas se você conseguir, presta atenção. Você vai segurar com a mão aqui do lado, pela sola do pé. Puxa o pé pra fora. E puxa o joelho e o pé em direção ao seu corpo. Eu quero que você sinta alongar essa parte de trás aqui. Então, ó. Dá um tapa na sola do pé. Segura o pé. Torce. E puxa o joelho também. Abre o peito. Respira fundo. Respira fundo. Conta agora 30 segundos. 30. Isso. Puxa o joelho pro peito. E mantém. Relaxa o quadril. Isso. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Ótimo. Solta. Puxa a outra perna por cima. Cruza. Puxa o joelho em direção ao peito. Dá um tapa na sola do pé. Isso. E abraça o pé. Torce o pé pra fora. E puxa. Se você não conseguir segurar no pé, pode segurar aqui na canela. Mas aqui no pé é melhor. Puxa o joelho. E puxa o pé pra você. Eu quero que você sinta alongar essa parte de trás. 30 segundos contando a partir de agora. Puxa lá. Solta o ar. 30 segundos, tá? Solta. 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 Inspira. Solta. Solta. Ótimo. Apoio. Apoio os dois pés no chão. Agora a gente precisa ativar os glúteos. Porque quando a gente ativa os glúteos, alivia bastante a coluna lombar. Sobe o quadril. O máximo que você conseguir. Apoio o calcanhar no chão. Levantando a ponta do pé. E leva as mãos lá atrás. Desse jeito. Estica os braços. Sobe o quadril. Isso. Segura. Inspira. Solta o ar. Apoio as mãos aqui no joelho. Inspira. Sobe o quadril. Leva os braços para trás. Segura lá em cima. Solta o ar. Agora vamos segurar 30 segundos lá em cima. Sobe. E continua respirando. Sobe o quadril o máximo que você conseguir. Tira a ponta do pé do chão. Apoia só o calcanhar. Mantenha a posição. Solta o ar. Segura lá em cima. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. E 1. Desce o quadril. Volta os braços. Ótimo. Sentiu uma aliviada na coluna? Alivia bastante. Bastante mesmo. Agora, presta atenção. Você vai deixar os seus joelhos cair aqui para o lado direito. e vai abrir o braço e olhar lá para o lado esquerdo. Tenta apoiar a mão no chão e olhar por cima do ombro. Puxa bem. Puxa bem. Inspira. Solta o ar. Conta 30 segundos a partir de agora. Solta o ar. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta. 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 Vem voltando devagar. Ótimo. Por outro lado, também vamos contar 30 segundos. Deixa a perna cair para o lado. Apoia os joelhos no chão. Abre o braço. Isso. Tenta encostar o ombro no chão e os joelhos também. Olha para cima da sua mão aqui. Isso. E conta 30 segundos a partir de agora. Solta o ar. Gira bem a cabeça. Inspira. Solta. Inspira. Solta o ar. De novo. Solta. Vem voltando devagar. Ótimo. Sobe o quadril. Lá em cima, segura. 10, 9, mais alto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E desce devagar. Ótimo. Agora eu quero saber. A sua coluna melhorou? Diminuiu? Aliviou um pouco a dor? Se aliviou a dor é porque o seu problema era falta de alongamento. E você vai precisar fazer esses alongamentos pelo menos três vezes por semana. O ideal seria fazer todo dia. Se a dor aliviou e o seu problema era falta de força ou falta de alongamento na coluna. Você precisa me fazer um favor. Vem aqui nos comentários desse vídeo. E escreve. Aurélio, melhorou a minha dor na coluna. Porque assim você vai motivar e inspirar outras pessoas que ainda não descobriram esses exercícios. Se você quer resolver, ajudar as outras pessoas que estão com dor e não sabem o que fazer, vem aqui nos comentários desse vídeo e coloque o seu depoimento dizendo que melhorou. Assim você vai ajudar pessoas que estão sem saber o que fazer. Conto com o seu apoio. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.